Então, a gente decidiu gravar um clipe de Faking Smiles, porque é a música que atualmente tem a maior quantidade de plays no Spotify. Essa semana ela bateu 40 mil plays e era uma música que a gente não tinha um videoclipe, nada gravado, então, devido a esse destaque nas plataformas digitais, a gente decidiu marcar esse momento gravando esse clipe. A gente tá fazendo um clipe com o Filipe Hervoso pra comemorar essa primeira marca atingida, que atualmente é a nossa música com maior quantidade de plays. Eu queria, mano, fazer um solo de gaita na banda, então? Faz, cara, pelo amor de Deus, hein? Não é possível que você vai deixar a gente num desagrado desse, não vai fazer um solo de gaita. Tocar um pífaro, sei lá. Tocar o quê? Tocar um pífaro pra comemorar. Eu não tenho dúvida de qual uso só caracolho que eu estou aqui ou se eu estou aqui ou se eu estou aqui ou não. Olha o homem do Diob 2. Vídeo do vídeo. É, só o homem do vídeo. O seu nome? Não, não vou achar não. Achei que você é ele. Não dá. A gente já tem um combinado, cara. A hora que o Paulo abre a boca você bota a música. Ou você corta o vídeo. Eu acho que tem que gravar tudo que o Paulo fala. É lógico, o Breno... O... O Breno, pode até ser. Mas essa é a última coisa que a gente vai gravar. O Ida é um capricho, né? Eu estava falando que ele trabalhou 3 anos na lavanderia do modelo. E não aprendeu, brother. I will not rise again. Rise again. Rise again. Even though the city lights are on. Then neither can have the same train on me. Like the shadows that wanders around. And I'm in a normal way. I need to no... I told you this would happen. I told you this would happen. It's mine. I am in the same. I am in a normal way. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.